Hoje é dia de Natal, dia em que todos os homens esquecem as suas diferenças e se dão as mãos Hoje é Natal, eu e os meus vindinhos, vamos estar aqui rezando para que a felicidade entre em suas casas E não saia nunca mais, vamos estar aqui rezando para que o mundo seja um dia bem melhor Para que nunca mais haja um rostinho triste de criança e que todos, todos mesmo, brancos, pretos, ricos e pobres Se deem as mãos e sejam amigos Hoje é dia de Natal Que Deus, Criador de todo esse universo Abençoe a todas as crianças do mundo inteiro Feliz Natal Abençoe a todas as crianças do mundo inteiro Abençoe a todas as crianças do mundo inteiro Abençoe a todas as crianças do mundo inteiro Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus te amou Dorme em paz, ó Jesus Nosso bem Glória em paz, ó Jesus Glória em paz, ó Jesus Bate o sino, pertene o sino de Belém Pra vencer o Deus pedido para o nosso bem Bate a terra, pede o sino, alegre cantar Abençoe Deus, menino, esse nosso mar Hoje a noite é boa, o céu que é Vamos da capela, felizes a pensar Ao soar o sino, o sino pequenino Vai o Deus, menino, nos abençoar Bate o sino, pertene o sino de Belém Já nasceu o Deus pedido para o nosso bem Bate a terra, pede o sino, alegre cantar Abençoe Deus, menino, esse nosso mar Bate o sino, pertene o sino de Belém Já nasceu o Deus pedido para o nosso bem Bate a terra, pede o sino, alegre cantar Abençoe Deus, menino, esse nosso mar 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 Abençoe Deus, menino, quando a elana Coisa mais linda que é o Natal O Natal é de amor, de paz, de carinho Não é, paisão? Maisona, já abraçou seu filho? Já beijou seu filho hoje? Então beija ele, beija ele com amor e carinho Porque o filho é a coisa mais gostosa que Deus deu pra gente na terra Vamos tratar todo mundo com amor Não porque hoje é Natal, dia de a gente pensar em tantas coisas Eu quero que o Natal seja todo dia nos seus lares Nas suas casas, nos meus lindinhos e minhas lindinhas Que todo dia o papai lembre do filho Mesmo que ele você não viva com seu filho Mas vai visitá-lo Leve um presente pra ele, abraça ele Beija ele e diz obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus E nunca se desespere, paisão Nos olhos de uma criança, olha bem nos olhos de uma criança, paisão Que você vai encontrar um fio de esperança Brasil, um feliz Natal Obrigado, Brasil E hoje é alegria, nada de tristeza Canta comigo Brasil Eu pensei que você tem a felicidade Eu pensei que todo mundo Filho de papai SBT 10 anos com você Assista agora a Chapolin e logo depois Chaves Brinque, cante e se divirta no Show Maravilha De segunda a sábado, dez e meia da manhã Com certeza já morreu E a gente morreu E a gente morreu E a gente morreu E a gente morreu E o que não vem A noite vem E a gente morreu E a gente morreu E a gente morreu E a gente morreu